Música O programa de pós-graduação em filosofia recebe inscrições até o dia 5 de março para as comunicações no 5º Colóquio Internacional de Ética e Ética Aplicada. O evento ocorre entre os dias 18 e 21 de junho na Faculdade de Filosofia da UFSM. Para obter mais informações, acesse o site que aparece na tela. Thais Meijer, repórter TV Campus. Música Música